Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho em mãos para vocês aqui hoje, Xiaomi Redmi Note 7. A sensação do momento é o aparelho que todo mundo quer, todo mundo busca e você pode conquistá-lo de graça aqui no meu canal, através do sorteio que eu vou fazer desse aparelho no dia 3 de março de 2019. Então se você não está participando ainda, se inscreva aqui na descrição do vídeo, tem todas as instruções, todo o procedimento para você se cadastrar e participar desse sorteio, tá bom? Então galera, eu tenho o aplicativo, o APK da Gcam instalado aqui nesse smartphone. Vou passar para vocês algumas imagens agora, tanto com a câmera frontal, também com a traseira. Câmera traseira, não esqueçam, de 48 megapixels, é uma câmera muito comentada, muito badalada, a galera busca muitas informações. E vocês deixem por favor aí suas considerações, seus comentários aqui embaixo sobre o que você achou, qual que está melhor, se é o aplicativo nativo ou se é o aplicativo da Gcam que deixa as fotos melhores nesse smartphone e no Xiaomi Redmi Note 7. Vamos lá dar uma conferida então. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.